Grande empresária e empreendedora. Assim sempre foi vista Isabel dos Santos, filha primogénita do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Mas a grande verdade é que os seus negócios milionários sempre foram erguidos com dinheiro público. Portanto, às custas do povo angolano. Hoje, na série de reportagens especiais O Banquete, vamos apresentar um destes casos. Vamos mostrar como a engenheira Isabel dos Santos aproveitou-se da empresa estatal Sodium-EP para ganhar milhões na sua joalharia de luxo na Suíça. As pessoas hoje ficam com algumas dúvidas. sobre o porquê que se fala muito de Isabel dos Santos e esquecem que Isabel dos Santos esteve em tudo. Desde os anos 90. Isabel dos Santos começou um dos primeiros grandes projetos que se tem conhecimento público, era a recolha do lixo em Luanda. Até se murmurava, olha, a princesa do lixo, a rainha do lixo, com a Urbana 2000. Depois, em 99, há o grande acordo que o governo faz para a criação da Escórdia. A Angola Selling Corporation, que era a empresa que passou a ter o direito exclusivo de compra de diamantes, quer do setor informal, garimpo, quer do setor formal. E Isabel dos Santos entra com uma empresa, a Tais, que são as iniciais de Tatiana e Isabel, a Tatiana, a mãe, entra para um negócio com 24,5%. E, em 2013, o próprio Presidente da República conclui que a Escórdia não está a fazer, o seu trabalho não está a cumprir com o contrato feito com o governo e o governo não retira benefícios da Escórdia. E ela sai desta sociedade, continua na mesma sociedade, que perde o direito de exclusividade e vai, então, obter o direito de compra exclusiva ou direito preferencial de compra da Sodiamo. E associa-se à consultora exclusiva da Sodiamo, uma empresa criada por Arcadi Gaidamac. E daí o que é que nós vemos? Criam-se várias empresas com este fito de compradores preferenciais que, no fundo, no fundo, são empresas da Isabel dos Santos, onde entra também a Odissei, a Iaxon, que são a Isabel, Sindica, é a mesma coisa. E o saque dos diamantes continuais. Só estamos a falar no âmbito da comercialização. Depois vem, então, a parte em que a Sodiamo é obrigada a entrar na sociedade com a Melbourne Investments, que é uma empresa em que o testa de ferro é Sindica, do Colo, mas é uma empresa de Isabel dos Santos, porque José Eduardo dos Santos não daria os diamantes de Angola ao seu genro se não fosse para benefício da sua filha. É impensável. Todos nós sabemos disso. Logo, o argumento de que é uma empresa do Sindica, não. É a Isabel dos Santos e ponto final. Um dos grandes sacos da Sodiamo acontece em 2010, quando foi criada em Malta a empresa Victoria Holding Limited, uma sociedade entre a Sodiamo e a Melbourne Investments BV, propriedade da Sindica do Colo. A intenção dessa joint venture era investir na empresa suíça de De Rizogonu, que, à época da negociação, encontrava-se em estado de falência, mas que poderia significar bons negócios ao casal Isabel e Sindica. Do que sabemos, a Sodian achou que, a dado momento, poderia se implicar na compra de uma autojularia, mas também sabemos que terá sido o doutor Sindicato do Colo que terá convencido as autoridades e a Sodian a fazer com que a Sodian entrasse no processo de De Rizogonu. E essa entrada da Sodian na De Rizogonu implicou um empréstimo muito importante da própria Sodian junto do Banco Bic. No dia 20 de fevereiro de 2012, o então Presidente da República e pai de Isabel emitiu uma garantia soberana de 120 milhões de dólares para a compra da De Rizogonu pela Victoria Holding Limited. Três anos depois, sem que a empresa desse algum dividendo à Sodian, o Presidente aumenta o valor do empréstimo em 27 milhões e 500 mil dólares através de um despacho. Agora, o total tirado dos cofres públicos chega a 147 milhões e 500 mil dólares. Desse montante, 115 milhões e 750 mil dólares foram transferidos para fora de Angola, depositados numa conta da Victoria Holding Limited no Banco Eurobic de Portugal, para ser investido na empresa De Rizogonu. Mas o dinheiro nunca foi. O único titular da conta bancária da empresa Victoria Holding Limited é Mário Leite da Silva, Braço Direito, de Isabel dos Santos. Mas ainda pior do que toda essa evasão de divisas para empresas particulares em outros países é perceber que durante todo este tempo Isabel e Sindica patrocinaram festas, eventos, desfiles, enquanto a Sodian, apesar de todo o investimento realizado, nunca recebeu qualquer dividendo. A Sodian estava encarregue simplesmente de pagar a dívida que contraíra com, digamos assim, com o apoio do Ministério das Finanças, que contraía junto do Banco Bic. Então nós achamos estranho e se a Sodian entrou numa grande joelheria com um crédito importante, era de bom tom que houvesse retorno junto dessa joelheria que permitisse então a Sodian ir saldando a dívida que contraía junto do Bic. Mas isso não aconteceu. E o que as pessoas devem perguntar é, estando a Isabel no mercado dos diamantes desde 1900, destes anos 90, que benefícios é que as populações, as comunidades locais nas Lundas, tiveram dessa exploração de diamantes? Há uma escola, um posto médico, dos bilhões de dólares que foram arrecadados, dos diamantes, que tenha sido feito nas Lundas, por esse envolvimento, este abocanhamento do setor diamantífero por Isabel dos Santos, e notamos aqui, é sempre um direito exclusivo. O que se vai alterando apenas é como Isabel dos Santos salta de um negócio que pronto, já não tem interesse, deixa lá as suas pedrinhas e salta para outro, arranja outro direito de exclusividade e continua com o mesmo negócio. O Conselho de Administração da Endiama só veio a ter detalhes do negócio em 2015, ou seja, três anos depois da sua concretização. Nós só tivemos conhecimento do Degresogno anos depois, na medida em que a Endiama tratava da produção de diamantes e a Solian, que também dependia do nosso executivo, tratava de comercializar os diamantes através do sistema de preferenciais. Foi somente após o fim da influência de Isabel dos Santos sobre as empresas do Estado que a Sodium anunciou a sua saída da sociedade com a Vitória Holding em 2017. A Associação Económica, enquanto crime, nasce como um negócio conforme, tem conformidade. O negócio está de acordo com a lei, as leis econômicas, as leis comerciais, mas sem integridade. Por quê? Porque este negócio é criado com vista a contornar ou a violar a lei. Devem ser responsabilizados não só as pessoas que aparentam ser os proprietários do negócio, mas também as pessoas que estão por trás. Em 2018, a Sodium interpelou a Vitória Holding para proceder ao pagamento dos valores em dívida. A empresa estrangeira, mesmo reconhecendo o valor devido, alegou não poder fazer o pagamento por não ter resultados positivos desde 2012. Foram um dispêndio maior para o Estado, sem benefícios para o Estado. Nem sequer podemos dizer que não. Houve, o Estado ganhou alguma coisa com isso. Até podia ser. Mas pelo investimento feito pelo Estado, pelos fundos retirados do cofre do Estado, não há benefícios. E o prejuízo de milhões de dólares ficam para o Estado anglano e para a nossa população, que vê as nossas riquezas serem roubadas mais uma vez para o benefício sempre dos mesmos privilegiados.